Cinecultura, apoio cultural, website rápido, sites rápidos que funcionam, Jacques Janine, a beleza completa, morente forte, comunicações, arte plural. Olá, sou o Cris Siqueira e estamos começando mais um Cinecultura, como sempre trazendo muitas dicas de locações que essa ficção de melhor no mercado, lançamento do filme Imortais da Warner. E a animação Gato de Botas da Páramo. No quadro Sala Vip temos Marcelo César Beluqueria trazendo as novidades de cabelos para vocês, muitas coisas boas, viu? E na dica de cinema, que tal um bom filme, A Perseguição, que estreia este final de semana? E por falar em cinema, o Cinecultura esteve na estreia do filme Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, protagonizado por Camila Pitanga, Zé Carlos Machado e Gustavo Machado, sob a direção de Beto Brandi e Renato Siasca. Então relaxe, fique à vontade, que está no ar mais um Cinecultura. O Cinecultura 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 E a nossa primeira dica de locação é o filme Imortais. Grécia, 1228 a.C. O rei Iperion está em busca do arco do Éprio, uma poderosa arma que pode matar até mesmo deuses. Para encontrá-la, ele conduz seu exército a todos os vilarejos, deixando um rastro de destruição. Teseus vive tranquilamente em uma pequena vila encravada na montanha, ao lado da mãe de um senhor, que é o seu tutor desde quando era criança. O que Teseus não sabia era que o velho, na verdade, era Zeus, o rei dos deuses, que vinha até sob a forma humana por acreditar em seu potencial. Quando as tropas de Iperion chegam à vila, eles matam a mãe de Teseus e o capturam. No cativeiro, ele está entregue à morte, mas recebe apoio de Pai Dera, uma vidente que também está presa e teve uma visão em que Teseus inculsa o cobiçado arco do Império. Dirigido por Tarzan Saigon, com Luke Evans, gente. E sabe quem está de volta? O que é melhor? Mickey Herc. Olha que ótimo, gente. Fazendo um filme, uma fábula aí. Vale a pena assistir um filme com mais de 75 milhões de dólares de investimento. Você imagina a produção que você vai encontrar nos Imortais. Quer saber mais? Agora vamos conferir o trailer dos Imortais de Cinecultura. I have plenty of women. I have plenty of weapons. I have moved every precious stone. You people worship upon. And my mark. Will be left on this world forever. No! The Heraculian King, Hyperion, has declared war on all of humanity. If any of you influence the affairs of mankind, the punishment will be severe. If there is one human who could lead them against Hyperion, it would be Theseus. The gods may be on your side, the gods may be on your side, but New Orgillian has just begun. To those who much is given, much is lost. Today, we are offered something we would never have. Today, we fight for honor. Today, we fight for honor. Fight for your future. Fight for your children. Fight for your children. Let's roll! The gods chose well. A Via Verde é uma empresa especializada no processamento de uma variedade de madeiras, concentrando suas atividades em tecnologias que são a chave para a sustentabilidade e a rentabilidade. Cruzetas, dormentes, eucalipto, serralheria e reciclagem. Este nível de experiência, paixão e compromisso tem uma posição única como fornecedor para um amanhã sustentável. Acesse www.viaverdeatibaia.com Você está assistindo CineCultura Pisos e artefatos de cemento Borg, a qualidade é indiscutível na sua casa ou empresa. Por isso, os produtos Borg seguem as normas ABNT e NBR. Mais confiança e garantia para sua obra. Blocos, calçamentos, vedação, canaletas estruturais, pisograma, cestavado e intertravado. Mais beleza e sofisticação. Blocos e artefatos Borg, produzindo qualidade há mais de 40 anos. Blocos e artefatos Borg. 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 Obrigado.